Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E nós completamos o baú do nosso clã, porque nós somos malucos Completamos hoje de manhã, tipo na hora que eu acordei já tava completo A galerinha ali ajudou pra caramba, a gente tá aqui com um baú dourado também pra abrir galera Vamos abri-lo agora pra gente ver o que vem de bom aqui E eu quero ver o que vai vir no baú do clã Goblin com dardo, beleza Bombardeiro, é uma carta que eu uso de vez em quando O baú do clã, ele diminuiu a quantidade de cartas dele e de ouro galera Por quê? Porque agora ele entra todas as semanas Antes era preciso pegar mais coroas e enviam mais cartas Porém muita gente tava se aproveitando pra baixar o número de troféus Pra pegar rapidamente o baú do clã Então ele entrando toda semana, o cara que tá com 4.800 troféus Não vai querer cair pra 3.500 só pra fazer o baú do clã Porque tá sendo toda semana E início de temporada isso era fácil de fazer Então acho que ficou, melhorou cara, melhorou E até porque se a gente for somar os 4 baú do clã Que sai mensalmente, ele fica melhor do que era antes Sai com mais cartas e mais ouro Beleza, 1.600 de ouro Goblin com dardo Tesla, que é uma coisa que eu não uso Nossa velho, eu tô com quase 5.000 cartas de Tesla Mega servo, eu acho que Tesla é a carta que eu tenho mais cartas, meu Deus Flechas 19 cabanas de Goblin Um príncipe Dois príncipes E 170 morteiros Que é uma carta também que eu não uso E tô com quase 5.000 cartas dela Meu Deus do céu Bom, seguinte galera Deixa eu ver aqui a galerinha Agradecer a galerinha que pegou o baú do clã Ali o Jaciano Pegou 165, valeu Jaciano Crazy Shadow Spark Raybon Raybon é o nosso querido co-líder O cara é fera Vitor Clash Mateus Batata Nightkiller Van Xtreme E Eduarda Galera Os primeiros 10 Apareceu ali o Gamers Noob e o Léo Gamer Se eu não falar o nome deles vão ficar tristes Salve aí pra todo mundo Pra galera toda do clã Vocês tão vendo a gente tá com 34 Deixa eu ver Estamos com 45 pessoas no clã Temos aí 15 vagas Se você tiver mais de 4.000 e 100 troféus Vem se juntar a nós Porque nós somos malucos Nossos caras tão escrevendo ali uns textos gigantes Seguinte galera Eu quero testar esse deck aqui Eu fiz uma batalha com ele Correu bem E eu quero fazer mais batalhas Porque ele tá ali usando duas cartas Que foram melhoradas Que foi a Fornalha Recentemente E o nosso querido balão Eu fiz isso Pra sentar em cima do meu pé Bom, vamos puxar aqui uma batalha galera Vamos ver o que a gente consegue fazer disso aqui Porque nós somos malucos E vamos a isso Cobalt Royal Flush Eu acho que eu já gosto desse Cobalt Mano Ou não Eu gosto de sair com a Fornalha na mão E eu não tô com a Fornalha na mão Mas não dá nada Beleza Vou começar aqui com o lançador Bowling Vou tacar o gigante na frente dele Tá, eu não tenho nada pra parar aquela princesa Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar aquilo ali pro alí Vai que né Sei lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o negócio Vindo aí Olha o negócio Isso não é justo velho Isso não é justo Não caia mais internet No meio do jogo velho Que maldito cabeça de abóbora Bom Vamos colocar essa mosqueteira aqui Que ela vai matar a princesa E vai pro lado que eu quero Que é esse lado aqui Vai na frente lançador Boa Boa Nossa senhora Barro de Elite Muito forte Muito forte Mas eu acho que a nossa Fornalha vai conseguir Pegar ele antes de tomar um hit Beleza Conseguiu galera Tá Eu quero fazer um combo Nossa Aquela nossa torre ali tá mal Eu quero fazer um combo de gigante galera Com balão Tá Beleza Vamos colocar aqui um gigante Ele gastou esse golem dele Ele devia tá querendo rodar as cartas Vocês estão vendo que ele tá sempre tacando bola de fogo Onde quer que eu entre Vamos colocar você aqui Essa aqui E vamos tentar colocar o balão por ali galera Vamos tentar colocar o balãozinho por ali Ver se ele não tem nada pra parar nosso balão Tem a princesa que vai levar um tiro na cara Beleza Ativei a torre do rei Mas era inevitável porque eu ia derrubar a torre dele galera Lançador aqui Beleza Vamos perder uma torre Perdemos uma torre Perdemos uma torre Mas não faz mal porque eu já vou colocar um gigante ossauro lá em cima galera Vou colocar um gigante ossauro lá em cima E meus espíritos vão matar Beleza Beleza Isso é excelente Isso é excelente Isso é excelente mano Outra fornalha aqui Se bem que eu coloquei junto ele pode colocar uma bola de fogo Isso não é legal Vamos matar essa princesa aqui pra ela parar de atentar Beleza Beleza Vai Vai mano Vai mano Pega esse mega servo aí pra gente jogar nosso balão mano Pega esse mega servo pra gente jogar esse balão e ele não ter o que fazer Beleza 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 galera Tamo indo como esquilo Tamo indo como esquilo Vamos colocar você aqui Beleza Chega balão Chega baloneto Chegou moleque Chegou moleque Foi uma batalha interessante galera Foi uma batalha interessante E eu particularmente tô gostando muito desse deck Fizemos já o baú da coroa pra galerinha Já vou abrir o baú da coroa aqui agora Porque a gente completou o baú da coroa E a gente abre mesmo A gente abriu o baú do clã O baú de ouro E agora o baú da coroa Beleza Servos Corredor É muito difícil sair corredor pra mim Eu tô muito tempo com esse Faltando 800 corredores Só tenho 22 ainda Chegar a corredor nível 10 é difícil Meu Deus É 10 ou 9? É 10 Nível 10 O meu é 9 Meu Deus E tornado Tornado que é uma carta bem interessante Mas que eu não costumo usar Ela é interessante Quando alguém O cara que sabe jogar com tornado Joga com tornado Se torna uma carta muito, muito bacana Vamos pra mais uma batalha Vamos ver o que sai disso aí Porque a gente é bolado Galera Ai Bateria fraca, galera Beleza Crazy Eyes Light my tower O clã do cara Beleza, beleza Crazy Eyes Tá, Crazy Eyes Eu vou começar colocando a fornalha aqui Ih 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 Ele colocou um cavaleiro ali Colocou um mago de gelo ali Tá Tô com medo que ele possa vir Voltar do lado onde tá o cavaleiro Dragão Vamos pegar esse dragão, galera Vamos pegar esse dragão Beleza, beleza Beleza Beleza, beleza Beleza E eu acho que eu vou colocar Droga Beleza Beleza Nossa Eu ia colocar o O balão Mas eu não achei conveniente ainda Eu vou tomar esse dano Não vou nada Eu ia falar que ia tomar Droga Me ferrei ainda Eu ia falar que ia tomar O O O O dano do mago De gelo Porém Ele me ferrou Mata esses malditinhos Vamos colocar o Gigantossauro na frente, galera Beleza Droga Droga Tinha que ter jogado as flechas, mano Bye 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 Joga, lançador Joga, joga, joga Joga Mata isso, mano Mata isso Mata isso Mata isso Beleza Caraca Caraca Tá Não vamos dar mole pra esse bichinho, não Porque senão ele fica abusado, galera Eles ficam abusado pra caramba E chegou a hora da gente usar o nosso balão, mano Chegou a hora da gente usar o nosso balão Vamos colocar você aqui E vamos chamar o balãozinho lá do outro lado Não dá falha de internet de novo Meu Deus Nas duas batalhas, mano Para Volta a internet Já era Essa já era por conta da internet, mano Não acredito Como que eu ia defender isso, velho? O cara se aproveitou Moleque do Deboid Não tem nem como Não tem nem como, galera Duas vezes por falar da internet durante a partida É brincadeira, velho É brincadeira Ele ficou todo feliz lá Ele não perdeu o tempo Viu que eu caí e aproveitou Tá certo Tá certo Beleza, vamos fazer uma agora Espero que a internet não caia, galera Maldita internet, velho Que raiva Galera, eu sinto muito A minha internet caiu diversas vezes Eu não consegui gravar o vídeo Me irritei Caraca, velho Que internet maldita Eu vou mostrar pra vocês Eu torci o iPad Ele até abriu aqui, ó Não estraga as coisas de vocês Por causa do Clash Royale Por causa da internet Galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem